Oi, eu vou contar pra vocês uma linda história de amor Sioux. Então fica comigo! Conta uma antiga lenda Sioux, que um casal jovem chamado Touro Bravo e Nuvem Azul iriam se casar e eles queriam receber as bênçãos do xamã e um conselho. Então marcaram uma reunião com o xamã e no dia o xamã apareceu. Touro Bravo disse que estavam apaixonados e que iriam se casar e queriam um conselho do xamã para saber como que eles poderiam ficar para sempre juntos. Reflexivo, o xamã acendeu o xaruto, deu uma baforada e disse Existe algo que vocês podem fazer, mas já devo reconhecer e avisá-los que não será nada fácil conseguir isso. E os dois rapidamente responderam, faremos qualquer coisa para ficarmos juntos. E o xamã deu outra baforada e responde Você Touro Bravo, você vai escalar a montanha do norte e somente com uma rede você vai capturar a águia mais formosa que encontrar naquele cume E você, nuvem azul, subirá a montanha do sul somente com uma rede e vai me trazer o falcão mais viril que você encontrar. Os dois jovens olharam para a cara do outro e toparam o desafio Se abraçaram, se beijaram e cada um partiu para sua missão Passado alguns dias, no prazo determinado pelo xamã, três dias depois da lua cheia Estavam os dois carregando suas respectivas aves e esperando o atendimento do xamã Este quando os viu, observou as aves que carregavam e reconheceu que eram belíssimos espécimes de aves Mas que ainda não tinham cumprido toda a missão Tirou do seu bolso uma fita de couro E disse Amarrem essa fita de couro No pé da águia junto ao pé do gavião E os dois foram lá e amarraram essa fita de couro E logo em seguida disse Soltem-nos A ave e a águia começaram a bater asas Tentando inutilmente ao sarvô Mas o máximo que eles conseguiam eram dar saltos Muitos saltos E até estenuadamente cansarem e desistirem A partir de então começaram a se bicar A se machucar um ao outro O xamã estava paciente Observando tudo aquilo E os dois jovens assustados com aquilo O xamã dá mais uma baforada no seu charuto e diz Este é o meu conselho Nunca esqueçam esta cena Se vocês amarrarem-se um ao outro Vão arrastar-se pelo mundo afora E nunca mais alçarão voo Mesmo que seja com amarração do amor Se vocês querem manter vínculos para sempre Voem juntos Mas sejam livres Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Curtam o meu canal Namastê E domingo que vem eu estarei aqui de novo Um grande beijo em todos vocês